Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você está na vanguarda do palco e será fácil para você convencer os outros a colaborar com você, evite conversas agitadas que drenam sua energia e você vencerá sem dúvida, se você seguir seus valores, terá o melhor dia de sua vida, não dê ouvidos a ninguém, uma vida equilibrada está ao seu alcance, Pense antes de reagir as coisas, funciona, seu ponto de vista é a fonte, você precisa se afastar de sua rotina diária, faça isso antes que você fique completamente preso, uma sensação de bem-estar interior permite que você coloque muitas ideias em perspectiva e a atmosfera calma lhe dá força, humor, você não será ingênuo com o jogo que certas pessoas jogam, Seus poderes de observação o pouparão de erros, você será presenteado com algumas oportunidades incomuns e isso pode ajudá-lo a se concentrar no que importa, você estará com vontade de desacelerar e dar um passo atrás de tudo para pensar, amor, Encontros inesperados farão você pensar de forma diferente, mas também não se deixe levar, converse sobre isso com um amigo, você verá mais claro quando estiver o frio, você alcançará um novo nível de amizade em sua vida amorosa que pode levá-lo muito mais longe do que você jamais imaginou, Você terá algumas surpresas que o colocarão no clima de comemoração, sua vida amorosa lhe dará grande satisfação, você sente a necessidade de se dedicar totalmente aos assuntos do coração, nada perturbará a sua serenidade, você estabelece bases estáveis, Dinheiro, você se integrará às notícias materiais sem problemas, espere que você vá mais rápido, você vai ser muito mais eloquente do que de costume nesta terça-feira, As decisões de negócios serão altamente encorajadas, o momento é muito propício para discussões de negócios hoje, mas você terá que se esforçar para não desperdiçar sua energia com detalhes sem sentido, trabalho, Você estará disposto a enfrentar desafios importantes, a sorte está do seu lado, então é inútil pensar muito nisso, Suas novas ideias que são positivas, não hesite em compartilhá-los com as pessoas ao seu redor para que você possa colocá-los em prática, A influência de Vênus lhe dará pura sorte hoje, este caminho levará diretamente ao sucesso, tenha um bom dia Aquário, até amanhã!